Vai até o sol raiar, usa o canhão, para na pista Bota o mundo pra anunciar, é pra causar o talitão Vem que vem, vem rebolar Tum tchá tchá, tum tchá tchá Tum tchá tchá Tum tchá tchá Vai até o sol raiar, usa o canhão, para na pista Bota o mundo pra anunciar, é pra causar o talitão Vem que vem, vem rebolar Tum tchá tchá tchá, tum tchá tchá Um ritmo de outro lugar 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 Todo o dia é a girar Eu me deixo levar Como o mar de secar Sem frontera, a piedade Te quero ver bailar Te quero ver bailar I wanna make your body Let's go, let's go Non me hagas desperar Non me hagas desperar I'll make my body body Let's go, let's go Go Baila conmigo Ba-ba-ba-bla le somiro Bumbera, tengo, tengo candela Medicina tan buena Esta noche no va a parar Brombera, tenho, tenho carmela, medicina tan boa, esta noite não vai parar Tudo começa a tirar, eu me devo levar, como o mar se seca, sem bromberas, miedade Te quero ver bailar, te quero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go, no me hagas esperar I'll make my body, body, let's go, let's go, te quero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go, no me hagas esperar I'll make my body, body, let's go, let's go, let's go, go Boricua, Venezuela, Daitecubi, Panamá Não importa onde estiver, botamos um bicho pra pegar A costa é uma locura, quando solta eu quero ver Lá no México, Colômbia, Brasil, Chile Te quero ver bailar, te quero ver bailar I wanna make your body, let go, let go Não me hagas esperar Come make my body, let go, let go Te quero ver bailar, te quero ver bailar I wanna make your body, let go, let go Não me hagas esperar Complete my body, body, let's go, let's go Chak, chak, du-gu-du-gu-da Yo Baila comido Baila comido Chak, chak, du-gu-du-gu-da